Como já dizia minha avó, aquele que fala o que quer, tem que tá preparado pra ouvir o que não quer Rap, esse HB, não tenta nada hein, só se liga Bolsonaro racista, Bolsonaro intolerante, Bolsonaro nazista, não passa de um pretino arrogante Bolsonaro racista, Bolsonaro intolerante, Bolsonaro nazista, não passa de um pretino arrogante Essa é por mim, negro, essa é por você, negro, essa é por nós, negro, essa é pelo povo, negro, essa é por mim, negro, essa é por você, negro, essa é por nós, negro, essa é pelo povo, negro, um candidato de merda